E pobre dura pouco. Chegou a hora do nosso quadro Sextou. Tem programação pra você se divertir de hoje até domingo. Põe na tela. Prestes a completar 20 anos de carreira, o grupo teatral Bagaceira desembarca pela primeira vez em Goiânia com o espetáculo Fishman. Anote aí. É hoje, amanhã e domingo. Tem apresentação no Espaço Sonhos. Sexto e sábado, às 8 da noite. E no domingo, às 7. Também é neste fim de semana que o sarau do Goiânia Ouro está de volta. E o melhor, com entrada gratuita. O encontro, que promove poesia, música e artes cênicas, ocorre neste sábado, dia 26, às 7 da noite. Fala pessoal, aqui é o Arthur. Tô aqui pra convidar vocês no dia 26, sábado agora, às 19 horas, vai estar retomando o sarau do Goiânia Ouro. E lá vai ter muita apresentação bacana de música e poesia e também um palco aberto. Se você tem um violão, tem uma poesia pra levar, uma performance, cola lá com a gente, valeu? E claro que mês de outubro, o mês das crianças está cheio de atração para os pequenininhos. Alô papai, mamãe, titio, titia, olha só o programão deste fim de semana. Tem show do Mundo Bita aqui na capital. Com mensagens atuais e educativas, o Bita se consagra como um dos personagens mais queridos pela criançada. O show é neste domingo, às 5 da tarde, no Flamboiã Shopping. Oi gente, aqui é o Chaps Melo, criador do Mundo Bita. E eu queria convidar todas as famílias de Goiânia para o show do Bita Dentro do Mundo Lá Fora, que vai acontecer neste domingo agora, dia 27, no Flamboiã Shopping. O Bita, o Tito, a Lila, o Dan, a Flora, esperam todos vocês por lá. Vamos nessa, gente! Beijão! Tchau! E para fechar o fim de semana, a banda Plutão Já Foi Planeta se apresenta neste domingo no RETT em Goiânia. Com o som do indie rock ao pop rock, eles foram vice-campeões de um grande programa musical da TV brasileira. Que o tempo a gente tem para ser feliz, para a gente ser feliz. Tem programação aí para todos os gostos.